Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista. Estou aqui mais uma vez com o meu colega Zé Márcio Camargo. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise. Tudo ótimo. A gente vai discutir o que foi notícia na economia nos últimos dias e também fazer aquele acompanhamento que a gente tem feito, que está bem legal, dos passos da reforma da Previdência. Queria começar por esse assunto. Hoje a gente está gravando esse programa na quarta, que é o dia que o Paulo Guedes vai à Comissão de Constituição e Justiça. E também foi decidido aqui ontem que o relatório dentro da comissão sai no dia 9. Queria que você falasse um pouquinho do andamento na comissão. Uma coisa que me chamou a atenção é que a Comissão de Constituição e Justiça, ela está sendo acertada que não vai ter nenhuma alteração no projeto lá. Vai deixar para a comissão especial. Mas eu parti do princípio que lá não era o lugar mesmo para ter alteração. Por que tem que ter esse consenso? Dá uma atualizada para a gente do que você está vendo na comissão agora e se hashtag agora vai. Não, você tem toda a razão. Quer dizer, não, a primeira coisa importante é o seguinte, depois dos ruídos da semana passada, a confusão toda que foi criada e tal, parece que a partir dessa semana as coisas começaram a entrar nos eixos, as negociações começaram a ser feitas. O ministro Paulo Guedes foi ao Senado, fez uma boa apresentação, foi muito boa a apresentação dele no Senado, os senadores gostaram. E hoje ele vai na Comissão de Constituição e Justiça, está certo? Ele deixou de ir na semana passada na Comissão de Constituição e Justiça, porque existia muita agressividade em relação à proposta, está certo? Então ele preferiu não ir para deixar para ir essa semana. E essa semana os ânimos se acalmaram bastante, quer dizer, a disputa, a briga entre o presidente da Câmara e o presidente da República arrefeceu, está certo? O presidente Rodrigo Maia disse que vai acompanhar o ministro Paulo Guedes na Comissão de Constituição e Justiça, então está mais ou menos tranquilo, acho que o ambiente deu uma boa melhorada. Na Comissão de Constituição e Justiça, realmente a função dessa comissão é decidir se o projeto tem alguma parte no projeto que muda uma parte da Constituição, que é o que os juristas chamam de cláusula pétrea. O que é uma cláusula pétrea? Uma cláusula pétrea é uma cláusula que não pode ser mudada na Constituição. São poucas coisas, está certo? Mas o grande problema aqui é que não está escrito na Constituição que aquela cláusula é uma cláusula pétrea. É um consenso jurídico, institucional, social, que algumas cláusulas da Constituição não devem ser mudadas. Só para dar um exemplo bem concreto, está certo? O Brasil é uma democracia. Isso nunca poderá ser mudado. Se você quiser mudar isso para fazer uma ditadura, você tem que acabar com aquela Constituição. É esse o sentido. Ou seja, você não pode criar uma emenda que diz o Brasil não é uma democracia. Está certo? É esse o sentido de uma cláusula pétrea. O problema é que não está escrito lá que isso é uma cláusula pétrea. Então, quando você tem situações não tão óbvias quanto essa da democracia, está certo? Aparecem discussões sobre isso. É uma cláusula pétrea ou não é uma cláusula pétrea. Especificamente no caso da reforma da Previdência, está certo? Existem cláusulas na Constituição que indicam que o menor benefício previdenciário é o salário mínimo. E no benefício de pensação continuada, hoje, todo cidadão brasileiro tem direito a um salário mínimo de pensão ao atingir 65 anos, se ele consegue provar que não tem outra fonte de renda. O que não é muito difícil de concordar. Então, o que acontece? A pergunta é o seguinte. Essa cláusula de que o salário mínimo é o menor benefício social do que o governo paga é uma cláusula pétrea ou não é uma cláusula pétrea. Essa é a discussão. Porque, na verdade, o que acontece é que a proposta do governo muda o BPC, o benefício de pensação continuada. Em lugar de ter, aos 65 anos, um salário mínimo, o cidadão teria, aos 60 anos, ganharia 400 reais e, aos 70 anos, ganharia um salário mínimo. Ou seja, entre 60 anos e 69 anos, ele ganharia só 400 reais, menos que o salário mínimo. Então, isso pode ser mudado. E a discussão um pouco é essa. É uma cláusula pétrea ou não é uma cláusula. Mas parece que chegou-se já à conclusão de que não, que pode ser mudado sim. Consequentemente, não vai ser tocado na Comissão de Constituição e Justiça. Vai ser discutido lá na Comissão Especial, que é onde você discute o mérito da questão. Ou seja, você discute se esta proposta é uma proposta boa para o cidadão ou não. Se é melhor deixar do jeito que está, em que o cara só recebe um salário mínimo aos 65 anos e deixa de ganhar esses 400 reais entre 60 e 65. Até tem uma proposta. Minha proposta é aprovar essa. A grande questão é a seguinte. O que é melhor para o cidadão? Está certo? A proposta que foi para o Congresso agora ou esperar até os 65 anos? Ele não pode esquecer que essas pessoas são pessoas muito pobres. São pessoas que ganham muito menos que o salário mínimo na sua vida, no seu trabalho normalmente. Está certo? 400 reais é bastante dinheiro para uma pessoa de 60 anos com essas características, está certo? Que tem uma renda tão baixa. Então, a minha proposta é deixar o cidadão escolher. Você põe as duas propostas. Aprova a proposta que você dá 400 reais para a pessoa aos 60 anos e depois aumenta para um salário mínimo aos 70. E mantém a outra de 65 anos e deixa o cidadão aos 60 anos de idade escolher o que ele prefere. Se ele prefere ganhar os 400 reais com 60 anos de idade até 69 ou se ele prefere esperar os 65 anos e ganhar o salário mínimo aos 65 anos. Aí deixa que ele decida, né? Deixa que ele decida, porque só ele sabe o que é melhor para ele. Exato. Agora, só para a gente revisar aqui as datas. O relator deve apresentar, então, o relatório no dia 9. Ele está prometendo apresentar o relatório no máximo até o dia 9, o que significa que a votação deve ser até o dia 17. Aí depois vai para a comissão especial, essa que você falou que discute o mérito. Aí demora mais, a discussão é mais difícil, porque é uma discussão de mérito, o que os deputados vão achar que vale a pena, o que não vale a pena, o que é bom para o país, o que não é bom para o país, o que é bom para a sociedade, etc. Já é uma discussão de mérito, está certo? Ok. Zemars, queria também falar sobre números da economia dos últimos dias, na sexta-feira, saiu o número do desemprego. O número do Cagédia no começo da semana tinha sido um número positivo para fevereiro. De repente saiu o número do desemprego que jogou um pouquinho de água fria nessa animação. Como é que você está vendo esse desenvolvimento da criação de emprego, do número do desemprego no Brasil? Olha aqui, vamos deixar claro o seguinte, se a economia não cresce, não gera emprego. Isso é fundamental. A economia está arrefecendo, está crescendo. O último trimestre do ano passado foi relativamente lento. Estava todo mundo esperando um trimestre com um crescimento maior, um crescimento relativamente menor. O primeiro trimestre desse ano também não está muito animado, está certo? Então, você há de esperar que também o emprego vai gerar menos emprego do que eu esperava. Agora, dado isso, está certo? Você deve esperar que você vai gerar menos emprego para um desemprego que vai cair mais lentamente do que você estava esperando. A gente estava, olha, nós, por exemplo, aqui, se você pegar o dado de desemprego, o dado que eu gosto de usar, está certo? Como a nossa série de estatística de desemprego é relativamente pequena, e os métodos estatísticos de sazonalização são complicados, exigem uma série muito grande, são tecnicalidades de economista que não importam, está certo? Mas o dado que eu gosto de olhar é o seguinte, é a comparação da taxa de desemprego num determinado trimestre de um ano com a taxa de desemprego do mesmo trimestre do ano anterior. Então, a última taxa de desemprego foi de dezembro, janeiro e fevereiro. Foi a taxa de desemprego média desses três meses que foi divulgada na semana passada. Então, eu gosto de comparar essa taxa de desemprego com a taxa de desemprego de dezembro, janeiro e fevereiro de um ano atrás, está certo? E quando você faz essa comparação, a taxa de desemprego caiu 0,2 pontos de porcentagem. É pouco, está certo? Esse é o ponto. Então, é um sinal de que realmente a taxa de desemprego está caindo muito pouco. Há seis meses atrás, essa diferença, está certo? Era 0,5 pontos de porcentagem. Ou seja, a diferença está diminuindo, que é um sinal de que o mercado de trabalho está ficando menos forte. Esse é o ponto importante. A taxa de desemprego está diminuindo mais lentamente. Eu gostaria que ela caísse mais rapidamente. Então, é essa comparação que eu acho que é importante. Agora, isso tem a ver com o fato de que a economia está crescendo menos do que estava crescendo lá no meado do ano passado. Isso tem muito a ver com a greve dos caminhoneiros, não tem a menor dúvida. A desaceleração da economia começou com a greve dos caminhoneiros. Porque tem um problema de incerteza, tem um problema de logística que é muito importante. Caminhoneiro no Brasil é muito importante. A grande parte das cargas vão através dos caminhões. Então, quando você quebra a logística para reconstituir a logística, é difícil. As empresas estão comprando seus novos, seus próprios caminhões, em vez de contratar caminhoneiro novo. Isso faz uma diferença enorme. Então, isso tem a ver com isso. Mas, mais do que isso, tem a ver com a reforma da Previdência, com as incertezas geradas pelo fato de que você não sabe se a reforma da Previdência vai ser aprovada, se não vai ser aprovada, como é que vai ser isso. E aí, então, os investimentos não vêm e a economia cresce pouco. Tem a ver com esse negócio aí. Agora, tem uma coisa que tem que chamar a atenção, que é o seguinte. Quando você comparar esse dado da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios do IBGE, a PNAD, com o dado do CAGED, que é um dado do Ministério do Trabalho, que agora é da Secretaria do Trabalho, que apenas olha o emprego formal, só com carteira assinada, no CAGED, se você gerou 170 mil empregos formais em... Fevereiro. Fevereiro. Está certo. Na PNAD, você não está gerando emprego formal. Tem uma disparidade que já tem quase um ano que está acontecendo entre o CAGED e a PNAD. Tem alguma coisa aí errada num dos dois levantamentos. É a primeira vez que isso acontece. Isso começou a acontecer depois da reforma trabalhista. Está certo? É possível que tenha a ver com a reforma trabalhista. Eu até já escrevi um artigo para um jornal tentando falar, olha, precisa de olhar o que está acontecendo. É importante saber exatamente o que está acontecendo com o emprego formal. Está certo? Mas, por enquanto, não tem muita... O IBGE ainda não falou muito o que está acontecendo. Provavelmente, eles devem estar lá analisando e vendo o que está acontecendo. Então, é isso aí. Se você olha o emprego formal, o ano passado já foram gerados, pelo CAGED, 700 mil novos empregos formais. Se você olhar pela PNAD contínua, está estagnado. Então, tem aí uma... Uma discrepância de método aí. Uma discrepância aí que... São duas pesquisas muito diferentes. Quer dizer, a PNAD é uma amostra por domicílio. Quer dizer, o pesquisador vai ao domicílio e pergunta para a pessoa que está lá, você está trabalhando? O cara fala, não. E você está procurando emprego? Eu falo, estou procurando emprego. Então, ele está desempregado. O CAGED é um cadastro administrativo. Todas as empresas são obrigadas a mandar para o governo um questionário no final do mês dizendo quantos trabalhadores ela contratou, quantos ela demitiu, tipo de contrato, etc. Então, é um cadastro administrativo. São duas coisas bem diferentes. Mas, de qualquer forma, não deveria estar tão diferente assim o dado final. E aí a gente torce para a reforma logo passar, para os investimentos chegarem para o emprego voltar, porque isso que vai rodar a roda da economia. Zé Márcio, obrigada, viu? Ok. A você, muito obrigada. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Bons investimentos e até a próxima.